Perto de Ti Quero estar Me refugiar em Teus braços Tocar em Tua face Te conhecer mais e mais Senhor Vou construir um altar Minha vida a Te ofertar Pra Te oferecer Meu melhor Louvar com prazer Pois me tornei Filho Teu Preciso ouvir Tua voz Preciso sentir Tua paz Voltar a essência do Teu amor A intimidade contigo Senhor Meu Pai Meu Pai Vou construir um altar Minha vida a Te ofertar Pra Te oferecer Meu melhor Louvar com prazer Pois me tornei Filho Teu Preciso ouvir Tua voz Preciso sentir Tua paz Voltar a essência do Teu amor Voltar a essência do Teu amor A intimidade contigo Senhor Meu Pai Meu Pai Preciso ouvir Tua voz Preciso ouvir Tua voz Preciso sentir Tua paz Voltar a essência do Teu amor Voltar a essência do Teu amor Ele é meu Pai, e o meu Pai me ama Eu só sei que sou teu filho Ele é meu Pai, e o meu Pai me ama Ele me ama, Ele me ama Ele me ama, e o meu Pai me ama Ele me ama, Ele me ama Ele me ama, e o meu Pai me ama Preciso ouvir tua voz Preciso sentir tua paz Voltar a essência do teu amor A intimidade contigo, Senhor Meu Pai, meu Pai Ele me ama, e o meu Pai